Bora ver esse trem aqui, meu povo. E o voo tranquilo e faltando 5 minutos para chegar, o avião já devia estar a uns 2.500 metros de altitude, começou uma fumaça pequenininha atrás de mim na projeção do toalete. No toalete? Na projeção do toalete. O que é projeção do toalete? Foi saindo assim por baixo da porta, uma fumaçazinha boba, pequena. Jesus voltou e ajuda eu a realizar o sonho para os 100 mil seguidores. Deixa o dedo no like aí, Brasil. E é o seguinte, hein? A morte pode estar mais próxima do que a gente imagina. Esse cara que sobreviveu a um acidente de avião há 40 anos atrás, que não foi brincadeira. Só ele sobreviveu. Todos nós já estávamos com cinto. O comissário foi lá tentar resolver o problema. E eu, não tenho explicação, por puro instinto, tirei o meu cinto, já conhecia bem o caminho, já tinha visitado a cabine duas vezes, falei, não vou ficar aqui. Saí e fui andando lá para frente. Todos permaneceram com cinto. Por que você fez isso? Não, não tem explicação. Falei, não vou ficar aqui. Os caras estão vendo aqui essa fumaça. Eu já tinha visitado a cabine duas vezes, falei, vou sair daqui e vou lá para frente. Só que quando eu cheguei lá na frente, o comissário-chefe viu eu andando na direção dele, falou, garoto, o que você está fazendo aí em pé, rapaz? Você está passeando aqui no avião, você não está vendo que o avião está chegando, todo mundo com cinto, proibido você ficar aqui. E deu um esporro, volta imediatamente para o seu lugar. E eu passei direto, do lado dele, não dei a menor pelota que ele estava falando, e passei, quase que eu atropelo ele. Fui andando para frente, falei, não vou voltar. E aí cheguei lá na frente, já tinham dois comissários em pé, encostados na divisória da cabine, porque tem a portazinha da cabine, e continua a divisória da cabine, uma parte pequena, que ele estava ali encostado, os dois. Apavorados, gritando, porque a fumaça, quando eu cheguei lá na frente e vi os comissários, a fumaça tinha tomado conta de todo o avião. Ela foi saindo simultaneamente pelo revestimento. Só para vocês entenderem aqui a situação, tá, pessoal? O avião, em questão, acabou tendo que pousar de barriga no meio de uma plantação de cebola. E aí, meu irmão, o bagulho ficou louco, porque a fumaça ficou tóxica. Ó, os gases tóxicos e o fogo mataram 123 pessoas. 11 sobreviveram. 10 deles, tripulantes, dos passageiros do voo 820. Só Ricardo sobreviveu. Então, é só ele e os tripulantes sobreviveram nessa bagaça. E vamos voltar aqui. E não era mais aquela fumacinha. Era uma fumaça... Você andou e, nas suas costas, você nem sabia o que estava acontecendo. Não, tanto que o comissário-chefe me deu uma bronca pedindo para eu voltar, porque não tinha o menor sinal de fumaça até então. Quando eu cheguei lá... Foi rápido. Foi muito rápido. Ela foi saindo simultaneamente pelo revestimento e não era mais aquela fumacinha. Era uma fumaça preta, densa, fumaça tóxica, negra. Você pega esses pneus queimando na rua, fez os caras fazer piqueiço? Igual. Ah, é? E aí virou uma câmara de gás aquilo ali. Foi pegando todos os passageiros sentados nas poltronas, a fumaça foi envolvendo todos, sem que eles tivessem o menor poder de reação. Meu Deus. Primeira, você respirava, você ficava às 11, segunda, você desmaiava, terceira, você morria. E eu fiquei ali, encostado também na divisória da cabine, não enxergava mais os comissários do meu lado, eles tinham parado de gritar, provavelmente estavam desmaiando, acontecendo alguma coisa, eles morreram depois. É. E eu não enxergava um palmo na minha frente. Assim. Meu Deus. Parecia que eu estava debaixo da terra. Fiquei em pé, encostado na divisória da cabine, aí me veio a sensação da morte. Eu me despedindo da vida, um flashback, um filme na minha cabeça. E estava uma gritaria? Ou nem isso? Não ouvi isso. Não ouvi gritaria. O pessoal morria sem ter tempo de gritar, de ficar... Exatamente. Nossa. Da mesma forma que esses comissários começaram a gritar ali, perto de mim, eles pararam imediatamente, por causa da fumaça. Começaram a engolir fumaça. E aí me veio essa sensação, um filme rápido na minha cabeça, me despedindo da vida, meus amigos, minha família, e senti, literalmente, a morte me abraçando. Literalmente. Nesse momento, o avião começou... Você imagina o avião, de repente, começar a inclinar muito? A minha impressão é que ele ia cair de bifo na Terra. De tanto que ele inclinou. De tanto que ele inclinou. Claro que ele não estava a 90 graus, mas estava muito inclinado. Porque os pilotos, eles perceberam que não dava tempo de chegar no aeroporto, provavelmente o avião ia explodir. E não tinha como descer as máscaras de oxigênio, porque o duto que alimentava as máscaras foi invadido pelo fogo. Aí virou um maçarico com oxigênio e com fogo. E aí eles falaram, olha, a solução vai ter que arrumar... Vamos ter que arrumar um pozo, algum lugar para a gente posar. E eles começaram a descer muito. Dentro da cabine, foi invadida pela fumaça. Se era de manhã ou era noite? Duas horas da tarde. Duas horas da tarde. Foi invadida pela fumaça a cabine também. Eles não enxergavam os instrumentos. tiveram que abrir a janelinha lateral. E aí começaram a procurar um pozo e eu caí. Não consegui ficar apoiado e em pé. Caí no chão de bruços. E aí eles conseguiram fazer um pozo de emergência numa plantação de cebolas. Assim que ele posou, foi um barulho muito, muito louco, ensurdecedor. Nunca vi um barulho igual. Ele pegou ainda várias árvores. E aí conseguiu parar o bichão lá. Assim que ele parou, eu apaguei. Não me lembro mais de nada. Mas você lembra de toda agitação? De toda agitação. Do impacto. Perfeito. Me lembro. Eu apaguei. E aí ainda fiquei ali uns dez minutos dentro daquela fornalha, porque os bombedos só chegaram dez minutos depois. Brasil, vocês acham que é Deus que salvou ele ou simplesmente um acaso salvou esse homem em Brasil? Apenas um sobrevivente, um voo inteiro, fora os tripulantes também, né? Deixa aí nos comentários o que você achou. Se inscreva no canal. Ajuda a eu chegar nos cem mil seguidores. E deixa o dedo no like se você assistiu até agora. E se você está vivo, meu irmão, agradece, porque tu está morto, hein? que tu não está morto, é claro, né? Nossa, ficou uma bosta esse final. Mas enfim, o final sempre é uma merda mesmo. Por isso que eu já peço para deixar o like lá no início. Fui.